Vamos seguir, vamos seguir com mais uma rodada de perguntas, não, antes de seguir com uma rodada de perguntas, deixa eu comentar aqui também algo que eu vi no jornal de hoje que eu achei excrescente, um absurdo, está aqui na folha de hoje, olha aqui gente, Kassab sobe o tarifo de ônibus para R$2,70 a partir de A4. O prefeito Kassab disse que o aumento foi estudado por técnicos e pediu a compreensão dos usuários de ônibus. Fizemos reajuste de acordo com a taxa de inflação, afirmou Kassab. Amigo Kassab, você vai ter que aguentar agora um tremendo desgaste com relação a essa subida desse preço. Mas a questão toda que eu queria colocar, mas isso não, é a questão também, dando prosseguimento daquela história aqui do Jardim Pantanal, é que leves topirose pode ter matado garoto. Então gente, já imaginou ratos, pouco convivendo com ratos, isso é excrescente, isso é absurdo. Nós temos Kassab, que ir pra lá imediatamente, mandar médicos, drenar aquilo lá, tá bem? Isso não pode, uma época de hoje, o povo conviver com ratos, quando dá essa chuva toda, não pode, né? Não pode não. Vamos seguir. E a outra notícia que eu quero dizer, exatamente, que é incrível, é essa questão aqui, dos presentes de Natal, ó, aqui. Examinada, no detalhe, é pesquisa data folha da sucessão presidencial, oferece uma boa notícia pra Dilma Rousseff e outra pra Zé Zé Zé. Pra ministra, há um indicativo claro da autopista disponível pra escolhida de Lula. Pra escolhida de Lula, né? Em pergunta dirigida aos que haviam declarado a intenção de votar no presidente, o entrevistador extraece que ele não poderá concorrer e volta a indagar. Em quem, então, o eleitor pretende votar? Somam 18% às menções da própria Dilma, 10%. E ao genérico, candidato de Lula, 8%. Serra parece com 8% também. Pro governador amplamente visto, 41% como anti-Lula. Aos 67%, que se dizem diferentes ao fato de um candidato fazer oposição ao presidente. Bom, pelo que eu tô vendo aí, já que nós somos de pesquisa aqui, essas pesquisas responsáveis do processo, fico julgando. Uma semana tá bem a Dilma, na outra semana o Lula transfere voto, não transfere voto, e o Serra sobe com o Kassab, e o Aécio desistiu. Meu Deus do céu. Já que existe tanta especulação, e lá em Minas se diz que política como nuvem, se olha, tá de um jeito, e olha, tá de outro jeito, eu quis dizer para os institutos de pesquisa, levá-lo mais a sério. Por que que não só fazem pesquisa com base no que o povo quer votar? Essa é a minha ideia, data folha. Por que que você não chega lá e diz... O que você não chega lá e diz...